Aê rapaziada, para a escâmara, para a escâmara que vai pra grande tu passar vergonha, olha só a sanarina, pra tu gravar precisa ter 64 giga. Porque eu chego num momento somente pra improvisar, me empresta por favor, que aqui não tem chacota, vamos tirar agora o Mazel, filhosa derrota. Aê rapaziada, o cara parece ter um tamadosh, aí parceiro tu não curtiu o manoche, quem fala que tu é bom amigo, tá de negocio. Aê rapaziada, eu chego num freestyle, o conteúdo somente pode me envolver, meu mano não faço pra parecer, tu é dedo, mas pode deixar parte, eu sou melhor do que você. dancer, ela corre, vai a perdação, eu tiro uma sessão, é a improvidação, ele tá aqui,했어요 uma palma improvisada, ele ficou até feliz, porque lembrou nas decoradas. eu sou melhor do que você. aê rapaziada, gelo, 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 gelo. aê rapaziada, gelo, 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 gelo. Tira uma selfie, você abaixo dos meus pés, tu não vai sair bonito nem na foto do iPhone 10. Meu nome, o flow é uma viagem, quem acha que eu sou bom, tá de depósito, quem acha que tu é bom, tá de sacanagem. Eu tá ligado, tu diz que fechou com o traficante, aí menor, vem no sapatinho, você já falou essa da vergonha pra tentar ganhar de mim, aí menor, se liga na disciplina, não tem vergonha de perder, tu não tem vergonha de mandar três vezes a mesma rima. Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado, eu sou teu rei improvisado, você fala que eu sou feita com a barba enchapalhada, barba sai de corrido, toma sacode, que a firma tá Eu tá ligado Zona Sul na Zona Norte Você é estudante, mas é a rima que é o vício Me ganhar nessa porra vai ser tua prova mais difícil Discurso da escola do rap, pois não formamos vacilão Para o vacilão, tu dá um endereço errado Menor, aqui tu tá de marola Você não vai me escutar, já nem fiz seus amigos, te passa pela Tu que é nerd, esqueci que é tu que passa a bola com os outros Então vem comigo, manadeiro, velho, lita, servo, tuta, caminha, senhoras O terror do ar do terno, eu falei que tu vai fazer prova Mas é muito difícil demais, a única prova que tu conhece é a música do Raikários Geração do filme, não geração do imposta Faz o sacanagem, não tô na trindade Você vai probrear no seu favor, eu florei com a realidade Menor, agora a língua deu uma embolada Porque o vagano da dedo você falou que é azul, decorada Com tantaleta pra escrever, tanta mulher pra comer Então acho que eu vou ficar de vacilação Pelo tempo decorando pra você Prova mais difícil, mano Aí, mano, 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 ó Não é a prova mais difícil, eu não fico aflito Se você é uma prova, o estudante é o gabarito Porque é chico, e eu tiro nota 10 Parceiro, eu logo pedi pros meus piés me ajudar com a panela Eu vou te explicar, vai ser dentro dessa panela aqui Hoje eu vou te fritar Porque o vagano, só tem rindo todo o calo Olha só, e eu rimo até o talo Falou que não decora e eu penso assim Tu não pensa em mim, mas ontem fez um vídeo para mim Quer ver o vídeo? Quer uma incomplicação? Falar no vídeo, amor, eu quero ver disposição De fazer, enfim, na hora Tu sabe que a tua ideia não chega e comemora Vergonha de estar aqui? Pode ter Eu tenho vergonha de gastar a minha mãe pra parecer Que nem você, já está no YouTube Aí parceiro, hoje você não é um esnude Tu é o Orochi no instrumental Tu é o Orochi meu parceiro, o estudante é o rugal Tercerou, 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 Tercerou Aí mano, tu tem o direito mano Não importa se eu começo, tu sabe que tu cai no meu conceito Tu vai me responder, eu vou começar, mas eu te venço do mesmo jeito Porque eu entrevizo, eu faço enquanto eu finalizo Eu sou estudante que chega na rima pesada e eu já concretizo Porque a minha rima é pesada nesse clete Você chega, representa, só que é moleque Olha só meu mano, eu tenho o talento Tu faz batalha, você tem o que eu amo aí Também eu faço a batalha do clã de cimento Ela é minha rainha Sabe que eu chego, parceiro, sei lá, darinha Esse castelo não é fosse mim Eu dou ele pra minha mãe Eu falo, toma aí minha rainha Esse aqui é o amigo Amiga, eu admito É rua realidade, não é Instagram, é que não tem filtro Quem é tu pra falar o que eu vim fazer com a minha mãe, meu irmão? Quem é você, porra? Aí, sou neuroso, meu irmão Minha mãe também me educou Na vida já tomei várias porradas Se você não se diverte com a tua coroa, minha mãe Não posso fazer nada Se eu ligo, eu vou te matar Presta atenção no sapatito, faz um papo Famita, filha da puta, você não vai me ganhar Agora eu acime Se tu chegasse o castelo pra ela, ela vai lá estudante E tá na boca de fundo Tá ligado que tu cheirou a ponte Comigo com qualquer medo que eu chego com a palinha Desculpa se eu te xinguei, essa rima não é minha, então vem Tá ligado, tu é estudante, mas em matéria de improvisado Você é vacilão, tem alfabetização, eu já tenho doutorado Você é vacilão, tem alfabetização, eu já tenho doutorado Você tá aí de frente, com o meu vagu, não tá vendo Tu fica pior, aí menor Tá ligado, seja inteligente, não tem panela Tá ligado essa parada, tá de um clipe perante a rapaziada Por que que isso, tô entendendo nada Tu ficou cego quando tu viu uma mulher pelada Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Tchau, ela vai aí